Tem nem de esperar mano, que isso ai Ta metinha bizarra Pô E a nossa câmera Ta boa? Depois Olha ai o teu filho ganhou Né? Parabéns ai pra ele São 3x20 Ei Dorian Dorian Pode jogar Pode jogar Bom, se o Dorian só vai fazer todas as paradas de Rob Ele vai combar o K-Roll praticamente num 0 to death Como é? Se o Dorian souber como fazer os combos aéreos do Rob Ele dá 0 to death no K-Roll fácil 0 to death? Acho que não Tá pô Acho que jungle talvez O que tu puder já tu bota pra gravar Tu dá fair, gyro Depois pega o gyro Dá z-drop fair Aí finaliza com side B Qualquer um morre pô Agora começamos com Com o Dorian tentando zonear com o gyro E indo pra cima do 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 Ono Talvez a coroa nem fiva de tanto assim né? Pô, bom parry, mas o K-Roll tem que planche Que da hora Foi muito bom Usou a super arma do K-Roll pra conseguir entrar dentro do Rob Eu achei bem legal Qual é o Gob do K-Roll tem? Tudo que envolve a barriga dele Né? A própria coroa, F-Chilt Dash Attack Ele faz até que foi relativamente interessante Eu não sei quanto ao K-Roll Mas acredito que no caso do Caraca Bom Hot dodge Hot dodge qualquer coisa Meu deus Rob dando side B Caraca Os snipers Nossa lindo Dois snipers agora por parte do Virgindade Chegou agora o Aquino Tem que botar ele na chave É verdade Ae Bom side B do Rob Porque se ele tivesse dado qualquer um dos moves dele Tipo coroa ou bala de canhão Teria devolvido A coroa que eu cortaria os dois projetos E Tá sem visibilidade Tentou espacar Mas foi muito alto Aqui no AK Aqui no AK O nome dele Aqui no AK Agora Opa Tem setup em esse né Mesmo ele dando upshot Ele deu outro E foi boa de boa Normalmente Leu é Caramba Boa Bom counter Opa Não conseguiu pegar o led Não foi punido E apertado aqui Tava mortinho Tava Foi muito em cima E o side B garantido kill Eu imaginei que o Kerou por ser pesado não morreria Mas Ficou não O UPR Caraca Ele sabia que ele Ficaria bastante tempo no chão e não queria garantir o UPR Agora Porque o Kerou por ser pesado Então dava pra ele ter combado Várias vezes o Ono aqui que sempre tá no hit tank Em média porcentagem que tá pulando Mas o Ono Não pulou algum motivo Não O Kono Lenovo não tá conseguindo... O Spike? Nossa! Pegou muito em cima o Spike? Boa É... Abre de frente Yes Os Nunes estão certos aí no Steam Os Nunes estão certos aí no Steam Porque aqui tá trocado Cono Lenovo Tá... Cono... Le... 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 O Dorian não é o virgindade? É... Ah tá Dorian é o Cono Lenovo É... Tá invertido É... Tá invertido Você não pode falar de mim Que é o Mino Handle esse cacete Mas o... Mas o... O Dorian não tem um personagem específico Ele joga completamente tudo o jogo Ele tem Pikachu, Snake e Rob, né? Não... Ele tem Pikachu, Snake e Rob, Lucina e o Waryon Então ele vai meter o Rob, né? Não perde troca aí, né? É... Bom... Vai manter o Rob... Eu acho que... É uma boa escolha de manter o Rob, mas eu trocaria pra alguma coisa mais... Sei lá... Estucina Não sei... Talvez o... O Ono tenha banhinho de fato com plataforma Quem ganhou foi o Ono, né? Uhum... Foi o Ono O A0 pro Ono Stage... É... Inquestionável É... Tá certinho o nome, Jéssica Só tá invertido que o Ono tá 1 a 0 Eu acho que ele... Queria ficar por causa das plataformas e... É... É... O Lenovo Tá tudo certo Caraca! Don Smash matou Foi... Ele... Não... É... Ele tinha dado o Gyro, aí pegou na super arma da barriga do K.R.O. Ele conseguiu continuar dando o Down Smash, aí acertou o Dorian O Dorian Que é o Colô... O Colô... O Len... O Len... Tava certo já... Tá certinho agora... Tá certinho agora... Agora o... Só tá invertido os lados, mas tá tudo certo agora... O... O... O Ono tá tentando caçar um Down Smash pra cima do Dorian Nossa... O... 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 Tentou... O... 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 Meu Deus do céu... Quem faz isso mano? Como assim? UpV do... Do... Do K.R.O. Matando... Na Lilat... Incrível! Isso foi o cara, tá, que chegou no torneio faltando 5 minutos pra fechar a chave, só queria falar isso. Bonito counter do smash carregado. Nossa, deu spike aí com o K.Row caindo do up smash. A gente tá notando aí que, claro, falta de um up smash, tá doendo bastante no rapaz. Vai vir um up smash agora, ganho cheiro. Perfeito. Eu acho que esse comeback tá bem difícil, mas a gente nunca duvida de nada aqui. Sim. Dorian, ele é um bom jogador, mas eu ainda acho muito questionável esse Rob dele. Eu acho que o Ario e o Pikachu seria mil vezes melhor nessa matchup. Opa, sai de B, sai de B, sai de B. Caramba, achei que ele ia ler o air dodge ali. Faltou coragem nesse edge guard. É, numa situação 10 até que vale a pena tu arriscar, porque em 10 tu já tá quase perdendo. Agora up smash? Errou o tempo, tinha que ter dado delay. Era pra ter dado up smash porque pegava de qualquer jeito. O Ono sabia que ele ia tentar dar um air e ficou, eh, esperou no chão. Tentando zonear com o peão, mas... Aqui eu era pro nível, né? Sim, total. Caramba. Ficou pouco, tentou ler o air dodge aí, mas... Opa, obrigado, Junior, Big Bang. Meu Deus. Ficou de boa aqui com a gente na stream. Obrigado pela participação. Opa, outro pb de novo. Meu Deus, não. Caraca. Up smash do K-Roll dando spike. Meu Deus. Up smash do spike, pô. Ele deu sua cabeça assim... Ele deu spike no Rob.